Eu vou abrir. Olha que delícia. Ela por dentro ainda vai ficar macia, ela vai ficar aqui de puxa-puxa, sabe? Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês um tutorial completo, uma receita revelando todos os pulos do gato, todos os detalhes para que você possa fazer aí na sua casa mini pavlovas. Sim, você pode chamar de suspiro, mas eu vou chamar de pavlova porque eu acrescento uma dose bastante delicada de vinagre branco. Esse ácido vai trazer para o merengue, mesmo depois de assado, a pavlova vai ficar com aquele miolinho ainda úmido. É como se ela fosse recheada por ela mesma. E eu trouxe para vocês uma série de etapas muito adaptadas, muito fáceis, que sendo seguidas você vai conseguir fazer na sua casa uma pavlova como numa confeitaria de primeira linha. Eu tenho certeza que você vai conseguir tirar essa receita de letra. Só basta seguir cada passo da receita. Eu espero que vocês gostem. Eu sou o Marcos Ocolari, da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres especializada em bolo de festa europeu. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, faça a sua inscrição, ativa o sininho, compartilha na sua linha do tempo, deixa a sua pergunta, eu vou ficar muito feliz de responder. Para essa receita, você vai precisar da sua batedeira, você vai precisar do batedor fuê da sua batedeira, 200 gramas de açúcar de mesa para a calda de açúcar. Você vai precisar de uma panela pequena, essa tem 12 centímetros, de fundo triplo ou uma panela grossa, veja o que você tem na sua casa, mas tem que ser uma panela pequena. Não pode ser uma panela com diâmetro superior a 15 centímetros, porque vai dar diferença na distribuição de temperatura e você vai verter uma calda desigual, vai dar problema depois no merengue. Separado 80 gramas de açúcar refinado para estabilizar as claras em neve, você vai precisar de uma pitada de sal, você vai precisar de uma colher de chá de um vinagre branco, tá? Eu estou usando aqui um vinagre branco de maçã, que inclusive já está quase no fim. Você vai precisar de 50 ml de açúcar, perdão, de água, água filtrada para a calda. Você vai precisar, isso é muito importante, de um termômetro, pode ser um termômetro de sonda, obviamente, não tem problema nenhum. E você vai precisar, aqui tem uma dica, de quatro claras de ovo ou o equivalente a sempre 10 ml. Precisa ser preciso. Aqui precisa ser preciso. Se você quer um resultado perfeito com um suspiro bem desenhado, absolutamente perfeito, sem problemas. Então, aqui eu tenho 10 miligramas, 10 ml a mais de clara, porque eu quero compartilhar essa dica aqui com vocês. Coloca as claras e aí você tira, controlando com uma seringa descartável. Então, eu preciso tirar 10. Não preciso ficar fazendo isso com uma colher, que é realmente difícil. Pronto. Tirei 10, sobrou 110, que é exatamente o que eu preciso. Você vai precisar, se você quiser colorir, decorante em gel, estável para forno. E você vai precisar de dois sacos de confeiteiro ou um com o bico da sua preferência, tá? Estou usando esses dois tipos, depois vocês vão entender por quê. Aqui eu vou fazer uma pavlova, ninho, para rechear, como vai aparecer na foto. E aqui eu vou fazer uma pavlova clássica. Ok? Pode usar o saco de confeiteiro de silicone, evidentemente, se você não tem ou não quer usar o descartável. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar o açúcar na panela. E vamos colocar a água. Feito isso, sem misturar, fazendo esse movimento, você vai incorporar. Ok? Incorporou, você coloca para aquecer. E nós vamos elevar esse preparo até 124 graus. É outra coisa importante que deve acontecer de forma precisa, 124 graus. Depois, no seu bode preparo, você vai colocar as claras. Vai colocar a pitada de sal. É uma pitada mesmo, tá, gente? Olha aqui, ó. Uma pitada de sal. Vai colocar a colher de vinagre. Uma colher somente, tá? Uma colher de vinagre branco. Visto? Isso vai tornar o merengue um pouco mais estável e um pouco mais elástico. Um pouco mais. Fica mais agradável na boca, quando a pavlova estiver pronta. E o que você vai fazer agora? Agora, nós vamos bater essa clara até ela perder completamente o líquido, né? Mas não, você não vai bater ela num ponto de pico. Você vai simplesmente bater até ela enxugar. Eu vou parar. Chegou já no ponto que eu quero. Vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse ponto ela já não tem mais líquido, mas ela ainda não está em ponto de pico. Porque senão ela vai craquelar. E isso não pode acontecer. Agora, para estabilizar, eu vou jogar os 80 gramas do açúcar que estava faltando. E vou bater em alta velocidade por mais uns 3 minutos. Ok. Vou falar um pouco mais alto do que a minha batedeira está batendo. Eu não posso desligar. Eu estou com açúcar aqui. Já. A caminho dos 124 graus. Chegou. 124 graus. Velocidade alta. Verte num fio. Muito bom, pessoal. Eu já cheguei na temperatura que eu gostaria. Nós temos aqui... Opa! Nós temos aqui em torno de 30 graus. Já é suficiente essa temperatura. Não precisa esfriar tão mais que isso. Você percebe que o ponto dela, ela está tão melástica. O ponto dela está tão apropriado para o trabalho que a gente vai fazer. Que ela já marcou o desenho do movimento do próprio batedor. Então, ela vai obedecer exatamente o desenho do bico que você colocar. Se você colocar um bico super detalhado, super detalhado, ela vai te dar o resultado final. Já vai ter esfriado um pouquinho mais, ó. 30 graus. 31 e pouquinho. Ela fica tão grossa, tão elástica, com um ponto tão incrível. Você tem que fazer força. Tem que fazer força para retirar. Olha isso aqui. Eu dividi o conteúdo do bolo de preparo em duas porções, mais ou menos iguais. Eu vou tingir isso com o corante em gel estável para altas temperaturas. Para que a gente tenha uma cor viva, bonita, fiel. Então, agora você não precisa fazer nada com pressa. Porque ele não vai trabalhar, ele não vai amolecer. Eu quero um rosa não muito intenso. Então, eu vou depositar dessa forma. Dessa forma, eu tenho certeza que... Foi todo, ó. Não estou desperdiçando nada. E vou fazer da mesma forma. Como se eu fosse cortar. Chegou aqui. Você tira. Então, agora eu vou misturar. Ele está maravilhoso. Resistente. Em ponto de corte. O ponto de corte que eu me refiro. No bico. A um desenho. Esse desenho é o corte do bico. E ele vai fotografar perfeitamente, ó. E vou fazer um amarelo também. Agora... Como você desfaz bolhas de ar. Isso é muito importante no macarrão e também na pavilova. Para que a bolha de ar depois não abra, não estoure a pavilova dentro do forno. O suspirinho dentro do forno. Então, você vai assentar com a mão. Dessa forma. Quando você faz isso. Você elimina a possibilidade de bolha. Que vai te dar problema. E aí, com a ajuda de uma espátula plástica. Tá? Você pode pegar aqui as costas da espátula plástica. Para você não rasgar o teu saco. Não faz isso com a espátula metálica. Senão, você vai rasgar o teu saco. Mesmo que seja... Mesmo que a sua manga seja de silicone. Você vai perder a sua manga. Faz isso com uma espátula plástica. E, de preferência, com o lombo dela. Que é essa parte aqui, né? Diferente dessa, tá? Com o lombo dela. Pronto. Você já fechou. Depois que você tirou o excesso. Você pode ainda... Para não perder nada. Você já pode fechar. Então, eu dou essa franzidinha aqui. E viro uma vez só. Não é necessário mais do que isso. E travo com uma presilhinha. Aqui, pessoal. Para assar, eu estou usando uma forma retangular de ponta cabeça. E cobrir ela com papel vegetal, com cook paper. Estou usando para que ele grude óleo de coco. Tá bom? Por que para ele grudar? Como o meu forno é de convecção. Se eu não fizer isso. Ele... A pavlova fica muito leve. E... A ventilação levanta e derruba as pavlovas. Porque conforme ela vai secando, ela vai ficando mais leve. E isso acontece. Então, você faz isso para grudar. E corta os excessos. Para que isso não funcione como uma vela. Na hora de você colocar no forno. E agora nós vamos pingar as pavlovas. Eu vou começar por essa pavlova ninho. Que eu faço para rechear com ganache. Fica uma delícia. Então, estou aqui com o saco de confeiteiro. Eu vou pegar o saco de confeiteiro. Olha, vocês conseguem ver? Vou quase encostar. Acho assim vai ficar melhor. Vou quase encostar. Aplicar a pressão. Um, dois, três e tiro. Olha, até esgotar o conteúdo do saco. Um, dois, três e tiro. Um, dois, três e tiro. Aqui no cor de rosa, a gente vai fazer um formato bem clássico. Então, vamos pingar ele. Você vai encostar. Um, dois, três e tirar. Se você quiser encher ele mais, você vai tirar atrasado. Como eu vou fazer aqui, fazendo a outra ponta. Para vocês poderem pegar, está vendo? Vou encostar. Aí vou encher. Um, dois, três e aí eu tiro. Aí vai ficar a critério. Qual formato que você prefere, tá? Muito bom. Já está pingado. Vai para assar. Se você não tiver espaço no forno, você pode deixar descansando. É até bom. Ela vai coagular, vai criar um pouquinho de casca, uma pseudo de casca. Isso vai garantir um processo também, um processo mais seguro de cocção. Tá bom? Então, atenção, quanto maior for, mais tempo ela vai precisar secar. Nunca, em hipótese nenhuma, uma temperatura maior que sempre 10. Se você tiver mais tempo e mais calma, faça 100. Nós vamos demorar para esse tamanho, mais ou menos uma hora e 15, alguma coisa do tipo. Depois eu mostro também como eu verifico se ela está no ponto. Já vou. Pessoal, vim aqui com o produto final. Eu fiz também ela em rosa, com bico estrela, para mostrar para vocês. Ela fica muito, mas muito bonita. A gente usa recheado aqui e com ganache de chocolate branco, dessa forma. Fica muito, muito gostoso e dá uma vista incrível. O produto final é realmente fantástico. Ela não gruda, tá? Assando com o papel, com o paper, o papel vegetal. Ela não gruda. E vou quebrar uma para vocês. Não, olha isso. Olha isso. Linda. Vizinha. Como ela fica por dentro. Eu vou abrir. Olha que delícia. Ela por dentro ainda vai ficar macia. Ela vai ficar aqui de puxa, puxa, sabe? A. Agosto. A. A. Agosto. A turbine.